Pulseira de Prata, apoio, Cacemes, sempre a frente cuidando de você, Panorama Materiais de Construção, Avenida Olinto Mancini 3770. Muito boa tarde, solta o sanfoneiro que está começando na sua TV e também na Cultura, o programa que não mede esforço para mostrar o serviço policial aqui em Três Lagoas. Três Lagoas, deixa eu me apresentar primeiro, eu sou Israel Espíndola e ó, estamos juntos hein, obrigado pela sua audiência, obrigado por você estar acompanhando pela TVC na cultura facebook.com barra cultura tvc facebook.com jpnewsms, você pode participar, pode não, deve participar mandando aí um recado, mandando olá, principalmente falando de qual bairro ou a sua cidade que você está nos acompanhando. Vamos aos destaques do programa de hoje? Vou ficar nessa tela aqui mesmo, diretor, nessa tela aqui mesmo, porque delegado do SIG explica caso de estupro, cárcere privado e violência doméstica. Sem falar ainda no furto e na ameaça aqui em Três Lagoas. E uma pessoa morre em acidente na BR-262 no município de Água Clara e vítima de estelionato perde mais de R$ 11 mil. Gente, até quando a gente vai ter que falar aqui pra vocês, pelo amor de Deus, cuidado ao atender telefone, cuidado ao receber mensagem no seu celular, você pode ser vítima, inclusive você que está nos assistindo deve pautar esse tema com os seus amigos, na roda de amigos, na mesa, no café da manhã, no almoço, conversar, alertar as pessoas. Que coisa, hein? Tudo isso e muito mais agora no Pulseira de Prata. Olha só. Meia-noite. Ele fala meia-noite mesmo. Meia-noite. Calorzinho. E aí o cidadão conseguiu dormir aí na maior tranquilidade, numa boa, na fresca, como se não fizesse, ó, tudo tranquilo. Mas a força tática impediu o sono dos justos. Sabe por quê? O rapaz estava, ó, roubando um ar-condicionado. Pensa. O cara estava furtando ali, ó, o ar-condicionado. O Alfredo Neto tem os detalhes dessa ocorrência. Muito boa tarde, Alfredo. Olá, boa tarde, Israel. Nada de desconfiar, né? Cheio de passagens na polícia. Meia-noite. Um bairro bastante perigoso. Andando sozinho, uma pé, carregando um ar-condicionado no lombo e uma mochila cheia de ferramenta. Acho que a polícia ia deixar passar batido. O homem de 19 anos que estava aí com esse apetrecho foi abordado pelos policiais militares ali na rua da Siriemas, no Jardim Caçula, já na zona sul de Tras Lagoas. Para os policiais, na hora que indagado aonde ele teria conseguido esse ar-condicionado, ele, de primeiro, disse que não lembrava onde teria achado, disse que teria pego, jogado em um canto e não lembrava o local exato. E as ferramentas que muitos utilizam para fazer o furto de produtos eletrônicos, aí é fios elétricos, TVs que ficam aí nos painéis e também ar-condicionado, já achava ele para ajudar a arrombar a porta. Ele disse que também estava junto com o ar-condicionado que ele achou. Lá na delegacia, em conversa com o delegado, ele acabou lembrando que estava em uma caçamba catentulho, mas não sabia o endereço exato aonde ele teria achado esse produto. Como a história não colou e não havia reclamação de furto desse produto, os policiais o autuaram por suspeita de furto qualificado. E o produto foi qualificado ali, foi apreendido como achado de coisas, caso alguém procure a delegacia durante o expediente, esse produto seja ressarcido às vítimas. E, é claro, o rapaz seja levado novamente para a delegacia para que preste esclarecimento da desculpa. e, assim, ele dê uma desculpa nova, né? Faça, refaça a primeira desculpa dada. Infelizmente, ele não vai conseguir passar aí esta terça-feira no fresquinho, Israel. Ei, Alfredo, hein? Quando eu penso que já não tem mais nenhum crime que a gente possa noticiar, vem o cidadão aí na maior cara de pau, né? Ó, levando o ar-condicionado debaixo do braço, tranquilo. Ô, Alfredo, só repete para mim que horário que foi essa abordagem? Meia-noite em ponto, Israel. Meia-noite ele foi flagrado pela viatura da Força Tática ali na Roda Sirenas. Que barbaridade, hein, rapaz? Olha só que ponto, hein? Meia-noite, o cidadão ali com o ar-condicionado. Hã? Onde você está indo, filho, com esse ar-condicionado? Você está lá em casa, né, chefe? Calorzinho, dormindo, tranquilidade não. Você vai dormir lá, ó. Lá no Chilindrói vai ver o sol nascer quadrado. Não é mesmo, Alfredo? É, lá ele não vai ter muita coisa fresquinha. Vai ser água de bica, chuveiro, temperatura natural. E, é claro, vai ter que compartilhar do calor humano com os colegas, porque se não conseguir contar essa história direito, não vai conseguir sair na audiência de custódia. O problema, Israel, é como que a pessoa ali, recém ganhado esse ar-condicionado, não consegue lembrar aonde que encontrou. História que nenhum delegado conseguiu acreditar em nenhum dos policiais militares. História pra boi dormir. Tá certo, Alfredo. Muito obrigado pela sua participação. Daqui a pouco você volta, inclusive, trazendo uma notícia aí trágica na BR-262. Eu achei, seu delegado. Ô, seu doutor, achei. Rapaz, eu não acho nem moeda de 50 centavos quem dera um ar-condicionado. É esse aqui, diretor? Ó, rapaz, é moderno, hein? Você que está aí me assistindo, me ouvindo, tem achado alguma coisa aí nas ruas? Rapaz, eu não acho nem moeda... Falei moeda de 50 centavos também, que era ter lucro, né? Nem moeda de 10 centavos, meu filho. Nem moeda de 10 centavos eu estou achando. E o cidadão que se era aqui debaixo do braço. Não, senhor polícia. Ó, jupi, senhor, que eu achei. Estava lá. Ah, faça-me o favor, hein? Faça-me o favor, rapaz. Pelo amor de Deus. Deixa eu mandar um abraço aqui, diretor, que nós estamos bombando aqui no Facebook. A Fátima Rodrigues, a Ana Silva, a Marli Souza, o Ryan Paluzinho, a Leila Silva, o Silmar Gonçalves, o Wilson Martins e a Priscila Alves, está aqui com a gente aqui. Um beijo para vocês, muito obrigado pela companhia no facebook.com. Preste bem atenção você, meu amigo, que está construindo ou reformando panorama materiais de construção, a opção ideal para a sua reforma ou construção. Tubos, conexões, materiais elétricos, ferramentas em geral e sem falar, ótimos acabamentos proporcionando sofisticação para a sua obra. Panorama materiais de construção, os melhores preços e condições de pagamento você encontra aqui, Avenida Olinto Mancini, 3.770. Anota aí, meu filho. Avenida Olinto Mancini, 3.770. Para de ficar gastando gasolina e economiza lá na panorama. Telefone 3521-1684. Dando sequência aqui, diretor. Olha, é difícil, mas aconteceu. Difícil até para mim ter que noticiar. O setor de investigações gerais da Polícia Civil, o SIG, prendeu um homem de 20 anos. Agora, adivinha o que o bonitão está sendo acusado? Cárcere privado, estupro, violência doméstica, furto e ameaça. O descumprimento de medidas protetivas e o furto, ele foi preso por causa do descumprimento das medidas protetivas e também do furto ontem. Estava de boa na Lagoa, lá na Lagoa não, ele estava de boa lá na Vila Aro. Sossegado, tranquilo. Você lembra, na semana retrasada, que o doutor Ailton esteve aqui? O doutor Ailton, inclusive, é o delegado regional da Polícia Civil de Três Lagos. Foi, por muito tempo, titular do SIG, que é o setor de investigações gerais. Hoje está à frente aí o doutor Ricardo, que também está dando um belíssimo trabalho, uma sequência no trabalho do SIG. Nós falamos, meu filho, não queira cometer besteira, porque se você cometer, tem o pessoal da Polícia Civil que é bom, um dó de faro. Ah, acha! Mas acha, hein? Oh, se acha! E na segunda-feira achou esse cidadão. Cárcere privado, violência doméstica, furto, ameaça, tudo isso aconteceu em 2018 aqui em Três Lagos. Na época, a vítima tinha 17 anos. E adivinha? Ela terminou e o bonitão não aceitou. Ela fugiu para o interior paulista, mas mesmo assim, continuou sendo perseguida por este agressor. Quem explica para a gente todo esse desfecho é o delegado Ricardo do SIG. Roda. Essa ocorrência, ela se deu no ano de 2020. Na época, a vítima, então com 17 anos de idade, uma adolescente, tinha um relacionamento com o agressor. O relacionamento se desintegrou e ela retornou para a cidade de origem dela, no interior do estado de São Paulo. Após um pouco tempo depois que ela voltou para São Paulo, para o estado de São Paulo, continuou o agressor, o ex-namorado, manteve contato com ela e pediu para que ela retornasse. De alguma maneira, ele conseguiu que ela retornasse para cá. Ela retornou, foi para a residência onde eles estavam morando. E logo que ela chegou, ele já colocou ela para dentro da residência e passou a agredi-la fisicamente. Após essas agressões, ele a colocou no quarto da residência e trancou esse quarto e ela ficou trancada no quarto. No dia seguinte, ele manteve relação sexual com ela de uma maneira não consentida, ou seja, ela não queria manter essa relação sexual com ele, mas mediante uma grave ameaça por ele perpetrada, no sentido de que novas agressões, ele agrediria fisicamente novamente, se não mantivesse a relação sexual, acabou mantendo essa relação sexual com o adolescente e tomou posse de um aparelho de telefone celular dela e subtraiu esse aparelho para o poder dele, sendo que nunca mais devolveu esse aparelho de telefone celular para ela. Em seguida, ele a manteve trancada dentro da residência, mas durante o dia e tal. Num minuto de descuido, ela conseguiu fugir, saiu correndo, foi ajudada por uma pessoa que passava, por um popular, e acionou a polícia militar, e a polícia militar tomou as medidas cabíveis. Ela foi encaminhada à DAN, a Delegacia de Atendimento à Mulher, aqui de Três Lagoas, foi solicitada medidas protetivas de urgência. O juiz determinou essas medidas protetivas, ela retornou para a cidade dela, e as medidas protetivas foram válidas, ficaram válidas. Poucos dias depois, o ex-namorado começou descumprindo a determinação judicial que o proibia de manter qualquer tipo de contato com ela, até por telefone, como acontece nas medidas protetivas, mensagem, SMS, qualquer tipo de contato, não só um contato físico, aproximação, mas também contato por telefone, e passou a ter contato com ela, proferindo ameaças. Inclusive, encaminhou uma foto de uma arma de fogo, falando que essa arma estava guardando ela aqui. Ela comunicou à Polícia Civil, lá do Estado de São Paulo, a Polícia Civil comunicou ao Poder Judiciário aqui, e por representação do Ministério Público, em razão dessa, não razão dos crimes anteriores, mas em razão da ameaça e do descumprimento das medidas protetivas, o Ministério Público representou por uma prisão preventiva que foi determinada judicialmente. O caso da violência doméstica, do cárcere privado e do estupro, está sendo investigado pela Delegacia de Atendimento à Mulher. Ele foi preso, conforme o delegado explicou, porque ele teria ameaçado a vítima. O que é engraçado, é que a pessoa acha assim, tem a medida protetiva, aí a pessoa acha assim, olha, não posso chegar perto. Filhão, só de você ligar, mandar mensagem, você já está descumprindo. Eu já nem aguento mais, eu já não gosto mais de falar desses caras aí que não aceitam o fim. Já nem, olha, pelo amor de Deus, já nem, eu não entendo. Não entendo, não entendo, não tem como entender. Acabou, acabou. Mas não, o cara tem que prender a mulher no quarto, tem que bater na mulher, tem que fazer lá o sexo com a mulher sem o consentimento, que é estupro. Tomar o celular dela, roubar o celular dela. O que você acha? Que ela vai falar, ai, você é lindo, maravilhoso, vou voltar para você depois de tudo isso. Deixa de ser canalha, deixa de ser um patife, seu patife. Rápido intervalo, eu volto já com mais informações no Pulseira de Prata. Pulseira de Prata. Panorama Materiais de Construção, a opção ideal para a sua reforma ou construção. Tubos e conexões, materiais elétricos, ferramentas em geral e ótimos acabamentos proporcionando sofisticação para a sua obra. Panorama Materiais de Construção, os melhores preços e condições de pagamento, você encontra aqui. Avenida Olinto Mancini, 3770. Telefone 3521-1684. Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cassemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança para você. E o melhor é aqui no Hospital Cassemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações, ligue no 3919-1190. Você gosta de bolos e doces? Chegou a Camila Congro Confeitaria. Bolos, doces, bombons, os sabores mais deliciosos à pronta entrega ou encomendas. A Camila Confeitaria fica na rua João Carrato, 575A. Próximo, a Frutaria Miyazaki. Você vai se apaixonar pelas delícias da Camila Congro Confeitaria. Faça sua encomenda também pelo WhatsApp. 999325780. Vim conhecer. Pulseira de Prata. De volta com o seu Pulseira de Prata desta terça-feira. Deixa eu mandar um abraço muito especial para a minha amiga Miriam Melo. Ela que reside lá na Vila Verde. É Vila Verde. É Vila Verde. Miriam, um beijo para você. Muito obrigado pela companhia no início desta tarde de terça-feira. Vamos dar sequência no nosso Pulseira de Prata. Celular. WhatsApp. Ligação de fora. Alô? Eu sequestrei o seu filho. O seu filho vai morrer. Deposita 10 mil na conta. Nem filho eu tenho. Vou roubar a sua sogra. Nem casado eu sou. Vou roubar o seu cachorro. Fim, só tem o céu, a lua e o sol. Não tem. Não tem. Não tem. Nem gato. E mesmo assim... E mesmo assim... Tem gente que ainda cai... Nesse golpe. Uma vítima de estrelionato perde mais de 11 mil reais ao comprar um carro em um site classificado. E o vendedor comprou fora da vítima dos golpistas. Esse que eu falei é um dos golpes. Esse que esse cidadão vai falar é outro do carro. Muito boa tarde, meu amigo Jean, direto de Paranaíba. 11 mil? Tá sobrando dinheiro aí em Paranaíba, hein, rapaz? Conta pra gente. Boa tarde, Isabel. Boa tarde a todos que nos acompanham. Então, mais de 11 mil essa vítima acabou perdendo aí. Olha, esse fato, esse caso, Isabel, já foi registrado na cidade de Bebedouro, onde já corre também uma investigação onde seria realizada a compra do veículo. A vítima, agora, diante das novas leis de, principalmente, crimes de estrelionato, tem que ser registrado também o boletim na cidade onde reside a vítima. E, por isso, o homem de 39 anos compareceu à delegacia, na data de ontem, por volta das 4h20 da tarde, para registrar essa ocorrência, esse fato, relatando o seguinte. Segundo a vítima, ele iniciou a negociação de um veículo, sendo um GM Prisma, através aí de um site. Ele viu aí no site, né, ligando nas redes sociais, ele viu esse anúncio num site de classificados e, opa, tá legal, tá as condições bacanas. Começou a negociação com o indivíduo suspeito aí, sendo um tal de Fernando. Só foi divulgado o pré-nome dele, ele não tá qualificado na ocorrência. Tal de Fernando, que ele teria feito esse anúncio, né, o qual não foi qualificado, como eu disse. E falava através de um DDD, um telefone com DDD 018. A suspeita da polícia e a investigação é o seguinte, que esse tal Fernando teria clonado o anúncio, teria clonado o anúncio, né, no carro, intermediado tanto com o vendedor quanto com o comprador. Em nenhum dos momentos, ambos se falaram, mesmo o vendedor nem o comprador, se falaram durante a negociação. com o vendedor, através do DDD 017. Nenhum momento eles se falaram diretamente, até o momento de apresentar o reído ao comprador. Todo esse trâmite intermediário foi suspeito. Ah, agora que veio o golpe, porque ele falou, não, pra você ver, o carro deposita R$ 11.500,00 na conta de um terceiro, na conta de uma mulher de 25 anos, a qual essa foi qualificada, tá como suspeita no boletim de ocorrência. Então, ele fez essa transferência no valor de R$ 11.500,00 pra essa mulher de 25 anos. Todos os dados da referida conta, a qual fez a transferência, como os dados também dessa mulher, as conversas, os registros das conversas, via WhatsApp, via telefone ali, todas as informações, inclusive, o comprovante de transferência de depósito, já estão aí à disposição da polícia, ô Israel. Todas essas informações já estão com a polícia, que agora investiga o caso, tanto na cidade de Bedouro, quanto também aqui na cidade de Paranaíba, pra chegar até esse suposto golpista aí. Tá certo, Jean, muito obrigado e uma ótima tarde de trabalho pra você e todo o pessoal aí da cultura de Paranaíba. Ô gente, é cobiçador, né, querer tirar uma vantagem, né, pelo amor de Deus, duvide, duvide. Não vai assim entregando. R$ 11.000,00 o cara perdeu. Na altura do campeonato, com essa economia, a gente ficará perdendo R$ 11.000,00, gente, pelo amor de Deus. Abraço rapidinho, viu, diretor? Joyce Eduardo, Luzinete Ribeiro, a Mayra Batista da Silva, a Maria Gomes e o José Ladislau estão aqui comigo aqui no Facebook. Obrigado. Um beijo a todos vocês. Ó, por falar nisso, diretor, já ia esquecendo. Amanhã tem um sorteio de uma churrasqueira aqui no Pulseira de Prata. É amanhã. Ibu! Eu vou ganhar essa churrasqueira? Eu não posso participar, mas você pode. Então corre, manda seu WhatsApp pra você concorrer aí a uma churrasqueira amanhã aqui no Pulseira de Prata. Jayce Scarpellini e a Laura Pena também acabam de chegar. Seja bem-vindas ao RCN... O RCN... Ao Pulseira de Prata. Diretor, vamos já chamar o Alfredo, porque o Alfredo tem notícias de um acidente trágico na BR-262. Alfredo, é com você. Olá, Israel. Isso, hoje de manhã, um acidente lá, acabou tirando a vida de um carreteiro de 36 anos. Mas aconteceu um outro fato aqui em Três Lagos e a gente vai falar agora com exclusividade aqui no Pulseira de Prata. Esse motoboy traslagoense de 26 anos, o Leandro Aparecido Gomes, morreu hoje de manhã após ser encontrado ferido na rua Maria Guilhermino Esteves, no bairro Nossa Senhora Aparecida. A informação acaba de chegar para a gente, a gente estava levantando, estava levantando essa informação junto com a polícia e também com amigos do Leandro que confirmaram. E eles ainda não sabiam o que tinha acontecido, porque até então eles achavam que o Leandro tinha sido vítima de um atropelamento ou de algum tipo de agressão física. Até que as informações começaram a surgir de que Leandro teria perdido o controle na intercessão da Maria Guilhermino Esteves, onde ela deixa de ser mão única e começa a ser mão dupla. Ali ele teria perdido o controle da moto, subido no canteiro central e trombado contra um poste. Por volta de uma da manhã, o Leandro saiu da lanchonete que trabalha para fazer uma entrega. Ele foi encontrado às duas da manhã por uma testemunha caído na esquina da Maria Guilhermino Esteves com a rua Wanda de Campos. Ele estava agonizando, bastante sanguentado, ficou por uma hora aguardando que alguém conseguisse encontrá-lo. E essa pessoa ligou para o SAMU. Leandro foi levado às pressas para o Hospital Auxiliadora com pneumotórax, fratura no tórax, perfuração de pulmão por conta das costelas quebradas e ainda várias lesões no abdômen e também nos braços. Após ser levado para o centro médico, onde os médicos tentaram tirar a hemorragia, a qual estava ali, ceifando a vida de Leandro, os médicos não conseguiram devido à grande hemorragia que tinha. E também o tempo passado já, várias poças de seca que estavam ali dentro dele já estavam ressecadas. O que indica que ele ficou muito tempo aguardando para um socorro. Leandro não resistiu no início da manhã de hoje. Então, aí por volta das seis horas, sete horas da manhã, ele acabou falecendo e a polícia civil foi informada para que seja feito um trabalho de investigação. Familiares foram até a um comércio ali próximo, que tem uma câmera de circuito interno, e filmou Leandro já sem capacete andando no local da cena, meio que desorientado após a colisão contra o poste, o que indica que ele teria batido sozinho contra esse poste e não fechado ou sido atropelado por algum carro. Agora a gente vai aguardar o trabalho da polícia civil para ver o que eles conseguem levantar de informações e acrescentar nesse boletim de ocorrência. Tá certo, Alfredo. Muito obrigado pela sua participação. Que tristeza, né, gente? Um trabalhador de motocicleta aí perdeu o controle. A gente sempre diz aqui, você, meu amigo, que pilota, conhece alguém, peça para ele, cuidado, cuidado. Tá aí, ó, infelizmente, a família do Leandro está chorando agora pela perda desse jovem que estava trabalhando e perdeu o controle. Infelizmente. E assim, com essa notícia trágica, né, a gente encerra o Pulseira de Prata desta terça-feira. Tchau. Apoio, Cacemes, sempre à frente e cuidando de você. Panorama Materiais de Construção, Avenida Olinto Mancini, 3770.